Oi gente, tudo bem? Bem-vindos aqui ao canal. Hoje vamos conversar sobre perfumes delicados, perfumes suaves, meigos, fresquinhos, perfumes que combinam bem para a temperatura alta, perfumes que não agridem ninguém, não incomodam ninguém. Mas, ainda assim, são perfumes que têm presença, são perfumes que fixam, que fazem a gente receber elogios e se sentir cheirosa. Então assim tá valendo, né? Então vem comigo nesse vídeo conhecer. E eu já vou começar esse vídeo trazendo uma fofurinha que chegou aqui em casa essa semana e é da Renaudet, gente. Veio lá do espaço da Amílie, que é a minha consultora. Então sabe que se quiser comprar a Renaudet ganhando brinde, com ótimas condições, retirando sem frete na sua cidade, é só contatar a Amílie. Eu deixo sempre o contato dela na descrição desse vídeo, tá? Esse perfume, gente, me ganhou pela embalagem. Então eu já falei pra ela que eu tava louca pra conhecer, porque olha que coisa mais fofinha. É papelão, gente, mas ele é bem firme, tá? E o mais legal, gente, é porque ele é muito, muito fofinho. Eu acho que ele é uma linha Tim, né? Eu acho não, ele é, né? Então além do perfumizinho que vem aqui dentro, vem uma cartelinha de adesivo. Olha que fofo pra você customizar. E aí eu já coloquei meu nome aqui, ó. E eu tava falando com a Amílie, gente, que pra mim já virou um porta-pincel, porque eu achei que ficou muito lindo. Então deixar na penteadeira assim ficar fofíssimo. E eu amei, mas eu queria falar era do perfume mesmo, né? E esse Joyful, gente, esse aqui é o tradicional. Nossa, ele tem 100ml, parece bobinho, né? Mas ele é bem grandão, tá? Ele me lembra, assim, o design do coffee, do coffee sense, aquela coisa fosca. Gente, ele é muito gostoso. Ele é um frutal leve, fresquinho. Ele tem um azedinho muito gostoso da lixia. Ele tem uma nota de maçã, uma maçã vermelha muito boa. Tem mais coisa legal aqui, gente. Olha só. Ah, é. A rosa, a peônia, a maçã e a mandarina. Também é bem amiscarado, gente. Dá pra sentir esse azedinho aí da lixia, dá pra sentir essa aquosidade doce, fresca da maçã. Mas o que eu mais sinto aqui é o lado amiscarado, aquele frescor, né? E junto com as rosas, a peônia, ele fica bem princesa, bem leve, bem delicado. É um perfume que a gente usa pra trabalhar às 7 horas da manhã e ninguém vai reclamar, porque ele realmente é agradável de sentir. Ele é fresco, ele é leve. É um cheirinho, assim, de flores do campo. Ai, gente, que coisa gostosa. Ele é muito bom. Ele tem a vibe do Daisy, de Marc Jacobs. Eu sempre falo Marc Jacobs, mas não sei se é Jacobs. Mas é o Daisy, um perfume super famoso, aquele das margaridas, né? Então, se vocês curtem esse estilo de perfume, com certeza vão gostar do Joyful. Eu achei, gente, que por ele ser um perfume infantil ou teen, né, que seja, ele não ia fixar nada. Mas não, ele fixou mais de 6 horas na minha pele, tá? Então, ele tá com desempenho muito bom. E olha que é novinho, tá? Isso nas primeiras vezes que eu tô usando. Essa tampinha de lacinho. Ai, não aguento. Então, gente, além de ter uma boa fixação, ele também tem uma projeção muito bacana pro estilo de perfume que é. Então, ele não é agressivo, ele não é invasivo, mas ele é presente. Ele é potente. Então, eu amei, tô apaixonada. Se vocês curtirem florais delicados, princesinhas, com aquele toque azedinho, que me lembra também o Anne Sweet, do Boticário, vocês vão gostar dele. Vou trazer um priminho, um irmão de um dos meus perfumes favoritos da vida, que vocês sabem, que é o Miss Gabriela. E esse daqui também é da Gabriela Sabatini, gente, mas é o Happy Life. Ele é amarelinho, tá? Então, não é o tradicional, tá bom? Não é o Gabriela Sabatini tradicional. É a versão Happy Life. Vou repetir. É a versão Happy Life. Porque senão vocês vão me matar aí nos comentários que eu tô dizendo que o Gabriela Sabatini é um perfume suave. Então, é essa a versão, tá? Esse perfume, gente, ele tem uma nota que eu amo também na perfumaria, que é o pêssego. Ele tem pra mim um chá de pêssego. Nossa, é um cheiro tão agradável, tão suave. Ele também tem nuances de notas verdes. Ele tem um almíscar bem delicado. Eu acredito ser o almíscar branco, porque a gente sente uma diferença. Não tem aqui aquela agressividade, aquele frescor intenso. Não, gente, aqui é uma coisa tão suave. Ele tem pimenta rosa, mas não é aquela pimenta rosa que fica ardida, presente. Não, ela tá aqui dando só um toque. Ele tá extremamente refinado, extremamente bem feito. Tem magnólia, tem jasmin. Ele tá muito delicioso, gente. Mas pra mim, o pêssego aqui e o almíscar são os campeões, tá? Com um cheirinho realmente muito, muito fresquinho. Perfeito pra temperatura alta. Perfeito pra você que trabalha, às vezes, na rua, sob o sol, né? Ou em algum tipo de atividade que tem que suar muito. Não vou dizer pra vocês que ele é pra academia, que eu acho ele muito sofisticado. Isso aí vai tá muito chique pra malhar. Mas se você quiser, você vai tá realmente muito, muito cheirosa. Então eu amo o cheiro do Gabriela Sabatini Happy Life. Ele é muito agradável de sentir. Não é um perfume caro, apesar de ser importado Gabriela Sabatini. É um perfume acessível. Tem quase o preço de um perfume nacional, né? Só vai variar a volumetria. Esse aqui é de 30ml. E eu acredito que fora de promoção, deve ser uns 120 reais. Mas eu sempre pego em promoções daquelas que a gente consegue as versões, assim, às vezes por 50, 60 reais. É só acompanhar os sites, gente. Entra no Cuponomia, menina. Vai acompanhar que vocês vão ter até cuponzinho de desconto. Então vale a pena, tá? Você vai ter um perfume importado com preço de nacional. E ele fixa e projeta bem dentro da proposta dele, tá? Não vou dizer pra você que ele vai ficar de 6 da manhã às 6 da tarde. Porque não tem nem lógica. Mas pra proposta dele, gente, ele fixa umas 8 horas. O que eu acho super digno. Então a gente consegue tirar uma jornada de trabalho sem precisar retocar, por exemplo. Agora eu vou falar pra vocês de um perfume que eu comentei há um mês atrás, mais ou menos. Que eu tinha me apaixonado por ele depois de um tempo. Porque no início que eu comprei eu não gostei. Depois comecei a achar ele interessante, gostoso. Hoje eu adoro o cheiro dele. E o mais importante, eu avisei pra vocês que ele ia voltar. Então ele voltou. Ele tá no site. É o Hoje da Natura. Então se você gosta do Hoje, tava esperando ele voltar, ele já tá disponível. Lembrando que a gente tem um super cupom de desconto de 20% nos produtos Natura pelo link da Selma. Então é só entrar também pelo link que tá na descrição e usar o cupom da vez que tá lá marcadinho, tá? Gente, o Hoje é um perfume que assim, de imediato, eu lembro que eu não gostei. Eu falei assim, olha, não é ruim, mas não é meu estilo. E eu não sei o que aconteceu. Se ele mudou, se eu mudei. Mas sei que ele tá muito gostoso. E hoje em dia eu consigo sentir a vibe desse perfume. E sentir vontade de usar. Que nem hoje. Não sei se vocês estão ouvindo aí, mas tem vários passarinhos cantando. Hoje tá um dia de sol bem agradável. São mais ou menos 9h30 da manhã. E aí eu tô até armadinha já pra trabalhar. E o que eu tô sentindo hoje, assim, é uma vibe muito gostosa. De um dia que tá ficando ensolarado. Depois de uma semana de chuva. E tá a cara do Hoje. Tá? Um perfume suave. Com delicadeza, com muito refinamento. Um perfume de princesa. Ó, a gente tem rosa, que é uma nota muito boa. Aqui eu confesso pra vocês que a rosa tá aquela rosa meio vintage. Aquela rosa mais antiguinha. Mas é um perfume mais antigo realmente, né? Hoje. O que a gente tem aqui agora é uma releitura, né? De um perfume hoje que teve, acho que nos anos 2000. Lavanda. Nossa, eu amo lavanda. Mas eu falei pra vocês que eu não gosto daquela lavanda baunilhada. Doce. Até gosto. Mas assim, eu gosto de sentir o cheiro da lavanda natural. Da flor. E aqui ela tá natural. Ela não tá carregada na baunilha. Bergamota. Trazendo aquele lado cítrico fresco. Porque a bergamota, ela não é intensa. Que nem a laranja. Que nem o limão. E o musk, né? Que é o almisca. Então aqui, gente, também eu tô sentindo uma coisa muito bem elaborada. Não parece que o almisca tá solto. Só gritando no fundo. Aqui ele tá fazendo parte das outras notas. Tá fazendo uma fragrância redondinha, como a gente costuma dizer, né? Onde todas as notas se encaixam. Nenhuma sobressai. E a gente consegue sentir a formulação por completo. Esse perfume é encantador. E eu tô gostando muito dele. Fiquei com vontade de pedir outro. Porque hoje ele é edição especial, né? Assim como o Tarot. Assim como o Intuição. São perfumes que não vão ficar na linha. O Chiraz é o único desses que eu normalmente não gostei, não. Mas esse tipo de perfume floral, almiscarado, geralmente eu gosto muito. Tava pensando em pegar. Só que assim, gente, como o perfume pra mim leva uma vida pra acabar, não sei se compensa não. Mas eu fiquei com vontade porque ele vai sair de linha, né? E é muito gostoso. E na minha pele ele tá com fixação boa. Eu tenho ele, deve ter, ok? Os seis meses, eu acho, né? Vocês vão saber porque eu tenho resenha dele quando ele chegou. Então eu acho que tem os seis meses. E dentro desse tempo, gente, ele já melhorou bastante. Já tá com fixação muito boa. E eu vou aproveitar esse vídeo pra te convidar. Aproveitar a sua Black Friday com cuponomia, gente. Que é um site especialista em cashback. Então entrando pelo link que eu tô deixando na descrição desse vídeo, você já ganha cinco reais pra sua primeira comprinha. E como é que funciona o cashback? É só você procurar dentro do cuponomia as lojas que você já costuma comprar normalmente. Entrar pelo cuponomia, você vai ser redirecionado. Vai fazer sua comprinha normalmente. E no final dela vai ter dinheiro de volta na sua conta. Então a cada comprinha tem uma parcela lá. Se você quiser aproveitar alguns cupons de desconto que tem no site, também vale muito a pena. Então não compra mais sem ser pela cuponomia, porque você tá perdendo dinheiro. Sempre resgata um dinheirinho legal no final do mês. Então vale muito a pena. Gente, outra fragrância que eu gosto muito. Acho muito chique e muito princesa. Muito delicada e com excelente fixação. Pelo menos aqui na minha experiência, tá? Porque eu sei que tem gente que reclama dele. Então é bom você conhecer pra você tirar a prova na tua pele. Porque na minha é incrível. É o Jardin de Roses da Marrogani. Inclusive agora a gente pode comprar Marrogani com desconto. Se você é meu seguidor lá do Instagram, se você é seguidor aqui do canal, é só entrar em contato com a Beth. Eu deixo o link dela também aqui pra vocês, tá? Que é a da lojinha Lili Carteira Presentes. É só pesquisar lá que você acha também. Lili Carteira Presentes. E aí conversa com a Beth e vocês vão ter descontinho nos produtos Marrogani, tá? Então é especial pra vocês que são seguidores. E o Jardin, gente, é um perfume que eu já tenho há bastante tempo. Eu já vivo falando dele pra vocês. Eu amo o cheiro dele porque ele é suave, ele é fresco, mas ele fixa. Então ele tem bastante almíscara e bastante rosa. Tem que gostar dessa nota de rosa mais natural, verdinha. Diferente da rosa que a gente sente lá no hoje, que é um pouco mais datada. Aqui ela tá muito fresca, gente. Parece que eu tô com um buquê bem na minha frente. E o almíscar dele parece que tá geladinho. Parece que o perfume realmente foi guardado na geladeira. É muito refrescante, muito agradável, gostoso, delicado, feminino. Ah, só elogio! Adoro esse cheirinho. Ó, a gente tem notas verdes, que dá até um toque mais azedinho, né? Cassis. O cassis eu confesso pra vocês que eu não sinto nesse perfume, não, gente. Eu adoro, né? Mas é que eu não sinto, não. Laranja, tangerina. Elas devem estar bem sutis também, porque não dá pra sentir aquele cítrico forte. A rosa, o mugue. O mugue sim, né? O mugue é porque eu sinto aquela coisa aquosa, aquela coisa fresca. A fresca, também não sinto fresca. Com um pouco de esforço eu sinto, porque lá no fundinho tem aquele azedinho que é da fresca. E o almíscar, também tem cedro na base, mas eu também não sinto. Gente, ele é tão gostoso, eu gosto de olhar pra ele até, porque ele já me traz uma paz, um perfumão. Perfumão. Então eu acho que combina com todas as ocasiões, principalmente pela manhã, quando a gente acorda assim, meio, meio ainda, né? Enjoado do dia. A gente tem que começar, mas no dia, e às vezes a gente tá um pouco mal-humorado, né? Não dormiu bem. Então coloca uma fragrância assim, que eu acho que vocês vão se revigorar. É essa a impressão que ele traz pra mim. Ó, avião. Delicado, suave, que eu gosto muito, que pra mim tem um bom desempenho, é o desirret tradicional. Mas eu vou fazer um adendo, gente. Em relação aos outros, esse é o pior em desempenho. Por quê? Porque ele só fixa bem se você botar muito, tá? Tanto que eu usei duas vezes, ele vem aqui, bem cheinho. Eu usei duas vezes e ele já desceu um dedo. Por quê? Porque tem que carregar. Porém, gente, tem perfumes aí que são tão leves que por mais que a gente carregue, ele some, não adianta, né? E esse não. Esse se você carregar, botar bastante, ele funciona. Então eu acho que é uma questão de deixar ele concentrar um pouco, né? Eu até tô há bastante tempo sem usá-lo, então tá na hora de eu usar de novo pra ver se ele já melhorou, ou se eu já preciso usar menos borrifadas. O que eu acho legal na Jequiti, gente, pelo menos nessa linha Desirê, é que eles trazem a pirâmide do perfume aqui, ó, na caixinha. É tão legal, a gente já tem uma noção das notas ali na mão, né? Então a gente tem na saída mandarina, pimenta rosa e violeta. Eu sinto aqui aquela presença mais docinha da violeta, que é aquele cheirinho de jujuba, de bonequinha nova. A mandarina traz o frescor, pimenta rosa tá bem sutil, mas dá pra sentir também. No corpo, flor de cerejeira deliciosa, macarrão, sim, que fica bem docinho, e framboesa. Ai, eu amo perfume com framboesa, acho que é por isso que eu gosto tanto dele. No fundo, caramelo, âmbar e patchouli. Gente, falando assim, parece que ele é muito doce, mas ele não é tão doce, não. Ele é doce, mais doce do que os outros que eu tenho aqui. Mas ele ainda é nessa pegada floral delicada, frutalzinho, fresco, cheiro de princesa, tá? Esse tem uma pegada realmente mais docinha, mais cremosa, mais encorpada. Então ele é mais forte em relação à projeção, tá? Ele projeta mais, ele aparece mais. Não acho que chega ao ponto de incomodar se usar pela manhã, mas talvez, dentre os outros aqui, ele seja a opção pra você usar mais tarde. Talvez ele te enjoe um pouquinho pela manhã pra pegar uma condução, quem sabe? Não sei. Porque ele é um pouco mais adocicado. Mas pra mim, ele é esse floral limpo, fresco, amiscarado, né? bastante notas limpas e com esse fundinho realmente mais adocicado da framboesa, da violeta, do caramelo. Eu acho ele muito gostoso, gente. Como eu falei pra vocês, se der boas borrifadas, ele fixa bem. E eu amo o design da linha Desiré, eu acho um perfume tão lindo pra presentear, pra deixar na penteadeira. Parece uma boneca Barbie, né? Uma modelo. Ah, lá a Gisele Pinti, né, gente? E eu adoro esse cheirinho, eu adoro a linha Desiré, então eu queria trazê-lo pra esse vídeo. Gente, agora eu vou trazer um body splash. Vocês acreditam que é um body splash que tem uma excelente fixação? É da RinoD. E, gente, até serve pra trazer aqui uma informação. Os body splash da RinoD estão R$57,90. É basicamente o mesmo preço do Boticário. Então, às vezes, a gente pensa assim, ah, RinoD é caro, não dá pra comprar, gente. Eles têm os perfumes caros, assim como outras marcas também têm perfumes caros, né? Tipo a Mahogany, o próprio Boticário tem perfumes caros, a linha Glamour e a Coffee é mais de R$150, são caros. Então, eu acho que é questão da gente garimpar. Dá pra gente conhecer todas as marcas dentro das nossas possibilidades. Esses body splashes aqui dessa linha Sense, por exemplo, estão num preço bacana, são 245 ml e fixam bem. Então, eu gostei, tá? O Florale, gente, ganhou meu coração. Pena que eu não consegui encontrar... Ai, vou botar na minha mão. Pena que eu não consegui encontrar as notas. Nossa, gente, ele é muito agradável. Ele é um docinho aveludado. Puxa, ele tem alguma frutinha. Deve ter framboesa. Ele é atalcadinho, deve ter violeta. Ele também é fresco, deve ter almíscar. Gente, esse aqui, ele me lembra um pouco da saída do Nativo Esparrosê do Boticário, que é aquele floral docinho e atalcado. Só que depois ele vai ficando bem diferente, né? Pelo menos assim, a saída dele pra mim é muito gostosa. Eu queria aquele cheirinho sempre. E ele evolui e muda. E o Senza, que é o Florales da Rinodê, ele não evolui, tá? Ele fica basicamente o que sai mesmo e tá me lembrando bastante aquele cheirinho que tem na saída do Nativo Esparrosê. Muito gostoso, gente. Que docinho agradável. Hum, aconchegante, fresquinho, suave. Esse não tem nada azedinho. Tem gente que não gosta dessa vibe azedinha. Esse daqui é só suavidade, um floral leve, delicado. Eu acredito ter a Rosa Damascena, que é essa rosa mais atalcadinha. Fica muito agradável, gente. Muito gostoso. Pra todas as ocasiões. Ele é um pouquinho forte, então não acho que é exatamente pra dormir, não. Só se você gosta de dormir com um cheirinho mais marcante, tá? Ele fixa e projeta bem. O verdinho, gente, que é aquele que eu falo que tem cheiro de capim-limão, que eu adoro, ele é mais fraco, tá? Agora o rosinha aqui, ele tá um pouco mais potente, fixando mais e projetando mais. Mas tá bem... Bem agradável, bem gostoso, tá? Um cheiro muito bom pra gente usar na primavera. Tá bem, bem, bem legal. Então, se vocês quiserem conhecer Body Splash, assim, também docinho, atalcadinho, leve, floral, bem princesa, eu tô indicando o Sands Floralus da Rino D e dá pra comprar com a Mille e tirar sem frete na tua cidade. Na faixa bônus, eu vou trazer pra vocês uma linha de hidratante que vocês podem usar com qualquer dessas fragrâncias que tem essa pegada princesa também. É essa nova linha Crystal Therapy da Eudora. Crystal, deve ser Crystal. Crystal Therapy. Eu sou muita inglesa. Gente, ai, como ele é gostoso. Ele é docinho, o óleo mais perfumado, tá? Eu tô com óleo simbolicamente porque eu não tô achando hidratante. Não sei onde eu coloquei. Então, depois eu mostro pra vocês. Aliás, tem vídeo aqui das novidades Eudora onde eu mostro a linha toda. Tem várias coisas, tem sabonete líquido, tem creme de mãos, mas o óleo é o que eu tô usando mais e tô gostando, tá? Gente, ele é muito gostoso. É o mais perfumado de todos. Ah, não, sabonete. Eu acho que é o mais perfumado de todos. Eu acho que é o sabonete. Nossa, gente, ai, ele é muito gostoso. É suave, docinho também. Ele não fica o cheirinho na pele. Sinceramente, não fica, não. Mas durante o banho você se sente tão bem. Nossa, pra tomar um banho a dois, gente, deve ser maravilhoso. Porque a gente tem uma aura, assim, de relaxamento, de princesa, de feminilidade. Muito bom. Ele até fica um pouquinho na pele o hidratante, tá? O óleo, não, não tem sentido ficar na pele, não. Mas vale a pena pelo momento do banho, né? E talvez usando a linha toda completa, eu não lembro se eu já usei, deve ficar mais forte o cheirinho. Eu só sei que o hidratante combina com qualquer perfume de princesa e o óleo dá uma impressão muito gostosa na pele. Eu não gosto de óleo, mas eu tô gostando desse olhinho aqui. É inspirado no quartzo rosa, gente. Muito legal, muito legal. Então, isso foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado das opções. A gente se vê no nosso próximo vídeo, se Deus quiser. E tenha uma ótima e abençoada semana. Um beijo e tchau, tchau.